Eu vou mandar um bilhete pra Katara dizendo que é da Toffee e que ela quer se desculpar. Aí todo mundo vai ser amigo de novo. Eu devo dizer que você continua me impressionando com as suas ideias. Ah, isso é um dom. Eu sei muito bem que foi você, Soka. A Toffee não sabe escrever. Vocês estão me deixando maluca. Não acredito que esquecemos que a Toffee não sabe escrever. É, somos idiotas. Acho que o plano B é mandar um bilhete pra Toffee fingindo que é a Katara. Eu acho que vamos ter um problema similar.